Nosso casamento foi um negócio, você sabe disso tanto quanto eu. Uma mulher insatisfeita, descobrindo nos braços de um outro homem, uma paixão incontrolável. Eu não consigo te largar. Se envolvendo numa trama para matar o próprio marido. Ele vai morrer beba e inchado que nem um porco. De Silvio de Abreu, Boca do Lixo, com Reginaldo Faria, Silvia Pfeiffer, Alexandre Frota. Série Brasileira, hoje, depois da Terça Nobre.